Hashtag Bom Dia Fox 2, muita gente falando de São Paulo e de Palmeiras, os eliminados, como um time, times que apresentaram futebol pobre. E isso se refletiu em cruzamentos. A gente pegou os números do Footstats, ótimo site de estatística. Os eliminados do Paulistão nas semifinais. Total de cruzamentos, Palmeiras e São Paulo, 163 contra 40 de Ponte Preta e Corinthians. É o quadro, é mais até. Queria que você falasse sobre isso. Essa questão das estatísticas dos lançamentos na área, você tem que ter referência, por exemplo, que o Palmeiras tem homens de área que são de boa impulsão. O Borra está por lá, o próprio Alexandre que está no banco e tem outros jogadores. Mas não é pouco, se resumir, é isso, Paulo? Eu acho que, taticamente, é uma questão de opção do treinador jogar mais com bola aérea. E o Corinthians joga um pouco mais. O que tem mais é isso? Porque o Corinthians, aliás, o Palmeiras e o São Paulo são mais efetivos ofensivamente, procuram mais o ataque. Portanto, se procura mais o ataque, a variação de jogadas altas na área e até no troca de passes é muito maior. O que faz a ponte? O Corinthians tem um sistema mais defensivo, mais resguardado lá atrás e no toque de bola consegue ser mais eficiente quando é obrigado a jogar com a bola nos pés. Eu acho que é uma questão de jogo. Esses números representam alguma coisa? Representam, mas na estatística da bola, eu acho que o que vale mesmo é quando ela entra na rede de balança para fazer o gol. Esse é o questionamento principal. Bola alta sempre existiu e não deixará de existir no futebol mundial. Então, vamos lá.